Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motos. Para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou José, um apaixonado por motocicleta assim como você e você é muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje vamos falar da recente chegada que é o Maxi Scooter da Zafra Cruzin 300 ABS. Vamos fazer algumas comparações e levantar alguns números dela comparando com a queridinha do mercado X-Maxi 250. Afinal, será que esse scooter da Zafra tem a capacidade de encarar de forma respeitosa esse scooter da Yamaha que hoje é um fenômeno de vendas? Mas antes de eu começar a falar desse vídeo aqui, eu peço que se for possível e merecedor, você se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo e lógico, ative o sininho de notificação para você não perder nada aqui desse canal. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Então família, no segmento de Maxi Scooter, a Yamaha vem sendo absoluta no que se refere a scooter de 250 a 300 cilindradas. Pensando nisso, a Dafra trouxe recentemente a Cruzin 300 ABS que veio pra peitar essa Yamaha respeitosa. Mas será que ela tem competência pra isso? Vamos levantar alguns números aqui importantes pra fazer uma comparação e te ajudar na sua nova aquisição. Bom, desde que a Yamaha chegou no Brasil com essa scooter, ela vem acumulando números significativos e massivos de venda. Porém, uma coisa que muita gente reclama nessa escuta da Yamaha é a questão do desempenho, não é mesmo? E vamos começar falando dele nesse momento. A Yamaha tem um motor de 250 cilindradas que rende até 22,8 cavalos, enquanto a Cruzin, que chegou recentemente com o motor da Citicon, tem até 27 cavalos a 7.750 RPM. O torque máximo da Yamaha fica em 2,5, enquanto a Cruzin te entrega 2,79, algo que vai te fazer uma diferença considerável, principalmente numa pilotagem em rodovia e se tiver CR então, principalmente. Então nessa parte, a Cruzin veio pra poder desbancar na questão de potência a toda a poderosa Yamaha X-Max 250. Sem dúvida, outro quesito muito importante na hora de você comprar uma scooter acima de 30 mil reais é o que que ela pode te oferecer tecnologicamente falando. E logo que a Cruzin chegou oficialmente no Brasil, ela foi duramente criticada por pecar em alguns aspectos se comparado com a X-Max 250, que por exemplo, disponibiliza pra você de série o sistema de partida, no caso Smart Key, batizado pela E-Mar, no qual você não precisa estar com a chave na ignição pra você dar partida na sua moto. Basta estar com a chave no bolso, apertar o botãozinho e a moto liga. Já no caso da Cruzin, infelizmente, eu critico também uma moto acima, scooter acima de 30 mil reais que não disponibiliza de um item como esse é um pouco meio vergonhoso. Dafa, poderia ter colocado sim um sistema de partida remota, né, nessa scooter que tá muito linda. Outro item tecnológico que não veio disponível na Cruzin, questionado também pelos proprietários de scooter, foi a questão do controle de tração que é disponível na X-Max. Esse, eu sinceramente, acho uma bobagem. Pra uma moto como a X-Max 250, esse item é praticamente inútil. Do meu ponto de vista, só serve mesmo pra poder encarecer o produto e, digamos, trazer uma perfumaria. aqui, porque pra quem já subiu nessa scooter, pra quem conhece a X-Max, sabe que é uma moto bem morna, o seu desempenho não assusta ninguém, nem mesmo quem não tem experiência nenhuma com moto. Então, assim, eu sinceramente acho que o controle de tração fundamental em motos maiores, por exemplo, uma T-Max 530, por exemplo, aquela Kinko que tem aí, é, eu não me lembro o nome dela, como aquela Kinko boladona, bonitona que tem aí, cara, é a Kinko 50. Ou então, de repente, uma XADV XADV 700 da Honda, que aí sim, são motos que assustam. Mas numa scooter de 300 cilindradas, isso, sinceramente, é quase imperceptível. Parte de iluminação, as duas também dão um show. Ambas possuem sistema de iluminação, tudo em LED, tanto na parte de farol, luz de posição, piscas e lanternas traseiras. O painel das duas também segue a característica de Max Scooter. São sempre analógico com um display em LCD na parte central. central. Lembrando que ambas disponibilizam esse sistema, porém, no caso da X-Max, ao que tudo indica, o que a Cruzin não tem é isso. Eu não posso te dar certeza porque ainda não tive contato direto com a Cruzin. Mas a X-Max, além de ter ali hora, marcador de combustível e tudo mais, ela tem também um computador de borda ali, que te marca ali a questão do consumo médio da moto, enquanto a Cruzin, eu acho que ela não disponibiliza isso. Em contrapartida, a X-Max vem ainda em 2022 com um vergonhoso entrada 12V, no qual é necessário você comprar um adaptador para você carregar o seu telefone ali. Nossa, é uma 35 mil numa moto que não tem entrada USB, é uma vergonha. Enquanto a Cruzin já disponibiliza esse item na parte inferior aqui do guidom, aqui na carenagem, logo acima do seu joelho. Tem essa parte aqui no seu compartimento, no qual você pode estar carregando sem o seu smartphone, sem nenhum tipo de adaptação. Ponto aí para a Dafra. Uma coisa que é realmente útil em uma Maxi Scooter. Outra parte importante na hora de comprar uma moto é a questão da segurança e o conforto que ela pode proporcionar. Nesse caso, no uso urbano, eu acho que a Yamaha leva um pouco de vantagem nisso, por oferecer dimensões de aro um pouco maiores do que o caso da Cruzin 300. A Yamaha tem de série na roda dianteira um aro 15 contra 14 na traseira. No caso da Cruzin, ela é um 14 na dianteira e 13 na traseira. Suspensão da Yamaha X-Maxi leva vantagem também no uso urbano por disponibilizar um curso maior de 110 milímetros na dianteira e 92 milímetros na traseira. Enquanto a Cruzin tem aro 14 na dianteira e 13 na traseira, tem um curso menor de suspensão. Na parte dianteira ela tem 88 milímetros, enquanto tem na traseira 75 milímetros. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quanto maior o curso da suspensão e maiores rodas, no caso, obviamente vai ser o melhor conforto para você nessas buraqueiras e lombadas. Então, para o uso urbano, eu acho que a X-Maxi tem suas vantagens. Freios das duas são disco na dianteira e disco na traseira, sempre com ABS, tanto na roda dianteira quanto na traseira. Ambas têm algumas dimensões parecidas, a Cruzin tem declarado 180 quilos contra 179 da X-Maxi 250. Então, assim, é algo muito parelho. A capacidade do tanque da Cruzin é de 12 litros, enquanto a Yamaha disponibiliza 13,5. Então, vantagem aí para a Yamaha. Lembrando que tem alguns proprietários que relatam que conseguem fazer mais de 30 quilômetros numa rodovia como a X-Maxi 250. Da Cruzin tem como passar parâmetro ainda, porque a moto ainda não chegou nas concessionárias e eu acho que não tem ninguém ainda com essa moto na rua. Outro fator indispensável na compra da sua motocicleta é a questão do pós-venda e garantia. Nesse caso, a Yamaha vai levar um pouco de vantagem também pela sua ampla capacidade de concessionárias, um maior número de concessionárias e também um maior tempo de garantia. O seu Scooter X-Maxi 250 tem uma garantia de 5 anos, enquanto a DAFRA disponibiliza apenas 2 anos para a Cruzin 300 ABS. E sem contar que a DAFRA também tem um menor número de concessionárias, o que prejudica muito na questão do pós-venda. Porém, a Cruzin tem uma vantagem por ter a mecânica da Citicom 300, que é uma mecânica muito popular, que já está no mercado há bastante tempo, então você vai ter muito mais facilidade de encontrar peças a um preço bem mais acessível, tanto para a original quanto para a Lela, visto que a Yamaha tem como características pedir o olho da cara no que se refere a preço das peças das suas motos. Mas e aí, o que você achou mais plausível para você? Você pretende comprar uma scooter para usar mais na cidade? Passeio? Para uso misto? Sinceramente, para uma rodovia, para um passeio, eu acho que a Cruzin vai se comportar muito melhor, tanto no apelo aerodinâmico quanto na parte de desempenho mecânico, do que a X-Maxi, que vai levar uma pequena vantagem no uso urbano, por ter uma suspensão mais bem trabalhada para ir para o Brasil, né? Dimensões maiores de curso, de pneu, então fica aí o meu feedback sobre esses dois Scooter fantásticos. A X-Maxi está sendo sugerida a R$ 29,990 no site, enquanto a Cruzin está sendo sugerida a R$ 32.490. Só que sabemos que esse preço da Yamaha é preço de princeso, não é mesmo? É um preço que não existe. Aqui no Rio de Janeiro tem concessionária Yamaha vendendo a X-Maxi a R$ 35.000. E na sua cidade, como é que está? Então assim, as motos estão muito parelhas, estão muito bonitas. Espero ter ajudado você com essas informações. Se for possível e merecedor você se inscrever no canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você tem, o que você decidiu da sua escuta. Valeu, bons ventos e até o próximo vídeo.